Olá, eu sou o João Jorge e essa é uma dica, um toque rapidinho para você que quer saber como ser ouvido, ser percebido pelos outros quando você se expressa, quando você fala. É bastante simples, o segredo é o seguinte, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o que você está falando. É exatamente isso, as pessoas não estão preocupadas com o que você está falando. Elas estão muito interessadas, sim, em como você está falando. Eu vou repetir aqui, como você está falando. Isso é mais importante do que o que você está falando. Então a dica de hoje é essa, você quer ser ouvido? Não pensa muito no que você está dizendo, mas presta bastante atenção em como você está dizendo, tá? Isso é muito mais importante e vai fazer total diferença. Experimenta, não sai só acreditando porque eu fiz, porque eu falei, tá bom? Eu fiz isso aqui agora. Então, se você está interessado, clica no final desse vídeo em algum lugar, compartilha, marca alguém, ajuda a proliferar um pouco essa sacada, essa dica que pode mudar a vida de alguém. Tem aí uma masterclass que fala sobre o segredo, que fala sobre como destravar a sua comunicação e a sua expressão automaticamente. Está afins de mexer com a vergonha, mexer com a timidez, com acanhamento, você não sabe se expressar direito, perde oportunidades? Clica e se inscreve e vem comigo que a gente vai conversar e vai colocar tudo isso na cozinha de forma bastante simples e bastante clara. Um grande abraço, fica com você na certeza de que está tudo certo. Tem que arrumar nada não, é só fazer o que tem que fazer. Gratidão e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.